Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Como vocês podem observar, aqui atrás a gente está com o projeto Polo R com motor aberto ali. Por que que está aberto? Eu removi a caixa do filtro de ar, tem vídeo aí no canal ensinando como fazer a instalação, vou deixar na descrição e também cards durante o vídeo para quem quiser ver. Aqui a gente utiliza o filtro de ar da Cayenne, diferente do GTS, do projeto Polo GTI, que a gente utiliza o da RS, né? Que eu mostrei esses dias para vocês, inclusive vai ter um card ao final também para quem quiser assistir e na descrição. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que está o nosso filtro de ar após 10 mil quilômetros, mais ou menos 10, 12 mil quilômetros. Lembrando que eu já utilizava ele no UMP TSI que eu tinha, antes mesmo de começar o canal e tudo mais. E vocês vão ver como que está o estado de conservação. Também vou mostrar aqui como que eu faço a limpeza deles. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, aqui vocês podem ver como que está o motor, né? Já desmontado. A gente tem que soltar aquela abraçadeira ali, tem uma outra abraçadeira que a gente solta aqui também. Um parafuso que vai nessa região, tem vídeo no canal, como eu já disse, mas não vou mostrar de novo. E soltar isso aqui, aí você levanta a caixa do filtro de ar. A gente está com a pressurização também, isso aqui que faz o espirro no carro, para quem não sabe. Ele que dá aquele alívio de carro turbinado. Inclusive tem vídeo no canal também, se não está lá. E eu vou ver se eu deixo links na descrição para quem quiser adquirir esses produtos também, beleza? E comprando por lá você ainda ajuda o canal. Para quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu mostrei a frente nova aqui também. Ficou bem legal a frente nova, assistam também que ficou bem bacana. E a caixa do filtro de ar já está aberta aqui. Olha o estado do filtro de ar, como que estava. Esse aqui é um filtro de ar esportivo da Cayenne. Como eu disse para vocês, eu já utilizava no meu Up TSI. Fiquei usando lá mais ou menos um ano e pouquinho. E aqui ele já está colocado há mais ou menos um ano e pouquinho também. Então digamos que esse filtro está com uns 3 anos e aproximadamente uns 20, 25 mil quilômetros rodados. E eu não fiz a limpeza ainda. É a primeira vez que eu estou fazendo. Vamos tirar ele daqui. Eu já desmontei a caixa do filtro. Parte de dentro está praticamente inteira. Como vocês podem ver aqui, Cayenne. E aqui está bem sujo. Inclusive, olha como que está na minha mão. O Carol vai adorar hoje à noite, a hora que eu chegar em casa com a mão tudo suja. E vamos fazer a limpeza dele aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Bom pessoal, então a gente vai começar aqui a limpeza do filtro Cayenne. Eu tinha retirado ele antes, já em outro lugar, mas eu esqueci que eu não tinha os líquidos para fazer a limpeza. E que líquidos são esses? Esse aqui é tudo da Cayenne. Esse aqui é como se fosse um detergente para poder fazer a limpeza. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como é feito tudo certinho. E esse aqui é um óleo lubrificante vermelho. Esse meu filtro é vermelho, então eu comprei um na cor vermelha. Eu vou deixar links para vocês aí, para quem quiser adquirir também. E eu recomendo que adquirem esses kits, porque esses filtros são muito caros. Dependendo do que você vai fazer aí, pode acabar estragando. Não vai valer a pena, né? Isso aqui sai por volta de uns 170 reais, tá? Vamos começar aqui. Ó pessoal, o primeiro passo vai ser borrifar essa solução de limpeza aqui no filtro. Então a gente vai começar aqui, borrifando. E eu acho que dá para usar até para mais de uma limpeza isso aqui, viu? Porque vem bastante. Então dá para você aí dividir com o seu amigo, talvez. E aí a gente borrifa dos dois lados, tá? Borrifa aqui. Vira ele, vamos borrifar do outro lado também. Eu ia limpar com detergente, mas como eu disse para vocês, não sei se isso é prejudicial o filtro ou não. Então eu preferi adquirir essa solução de limpeza da própria Cayenne, que é específico para isso aqui. Os filtros são caros, né galera? Então vale a pena correr o risco. E bem caros, inclusive. Eu estou passando até mais do que devia, eu acho. Mas o melhor sobrar do que faltar. Agora a gente tem que deixar agindo aqui por 10 minutos. Então vamos deixar agindo. Inclusive na própria caixinha que acompanha, os produtos tem aqui, ó. Espaço para você poder fazer a limpeza. Certo? Lá, passar óleo e tudo mais. E vem até com um manualzinho explicando. Bom pessoal, então a gente vai agora começar a limpeza dele. Vamos utilizar água de baixa pressão. E você tem que limpar pelo lado limpo, para a parte que está mais suja cair para fora. A parte mais suja dá para trás, beleza? E olha a sujeira saindo, ó. Bom pessoal, primeira parte da lavagem concluída. Inclusive tinha até aqui alguns mosquitinhos dentro. Que o filtro segurou. Olha lá, já deu para ver que ficou bem melhor. Agora a gente vai deixar secando aqui. Assim que estiver seco, a gente vai aplicar o óleo. Porque água e óleo não se misturam. Então não é muito bom fazer isso. Bom pessoal, terminou a secagem aqui. Eu deixei ele secando no tempo mesmo. É recomendado que você não use secador nem nada. Que deixe secando normalmente no tempo, no sol. E já terminou. E agora a gente vai fazer a aplicação do óleo. Agora a gente vai descobrir como que aplica isso aqui. Vem com tipo uma espécie de uma travinha aqui dentro. E uma outra aqui. Agora eu removi as travinhas. Tem alguns que são aerosóis. Eu acho que são mais legais. Mas esse aqui veio desse jeito. Então vamos fazer assim. E aí você vai passando aqui, ó. Certo? Vai deixando tudo colorido. Ele tem que ficar todo vermelho, uniforme, tá? Não precisa ter dó também de gastar. E aí depois você passa do outro lado também. Então já vai até alterando a cor aqui, como vocês podem ver. Provavelmente vai sujar embaixo. Eu acho. A gente vai descobrir. E como eu disse, você tem que ficar atento pra comprar a cor que vai ser do seu próprio filtro, né? Porque a Cayenne, não sei se ela tem só filtros vermelhos. Se tiver de outra cor, tem que ficar atento a isso. Certo? Ó. Vamos passando aqui. Tá ficando show, hein? Ficou mais bonito. Tá parecendo quando era original. Original não. Quando era zero. Quando era zero, chegou tão bonitão. Vamos ver se tá vazando embaixo. Tá vazando um pouco embaixo. Mas depois a gente tem que passar embaixo também. É só virar. Ó lá. Vamos terminar de passar aqui. Aí, ó. Terminamos de passar desse lado. Agora, vamos começar a passar do outro lado também. Aqui embaixo vazou um pouco. Não tem problema. Depois a gente limpa. E é recomendado que você passe dos dois lados. Beleza? Inclusive, uma coisa que é interessante dizer é que ele tem aqui o encaixe certinho. Então, você encaixa aqui. E só vai passando, ó. Vai apertando um pouquinho e passando. É bem tranquilo. Ele já cai certinho. Bom, pessoal. A gente terminou de fazer a aplicação em ambos os lados. Deu pra ver que ele ficou bem uniforme. Todo vermelhinho. Ó. Já mudou bastante do que tava antes, né? Mesmo antes da limpeza, como após passar o detergente e tudo mais. Ficou bem show. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele secando ao tempo por 20 minutos. Após isso, a gente vai verificar como que ficou. Se tá tudo vermelhinho, se tá tudo uniforme, tudo certinho. Se tiver certinho, a gente vai pra instalação do carro. Se não tiver uniforme, a gente vai fazer a aplicação novamente. E aí esperar por mais 20 minutos. Mas tenho eu que foi feita a aplicação aqui, tudo certinho. Aquele frasco, onde faz a aplicação do óleo, eu acho que dá pra aplicar em uns dois. No máximo, três filtros. Já o de limpeza, acho que dá pra usar mais vezes. Bom, pessoal. Também uma outra super dica. Antes mesmo de você passar o óleo aqui. Verificar se ficou algum bichinho. Alguma coisa que às vezes a água não empurrou pra fora. E tirar ele. Tira com uma espátula, alguma coisa. Evitando fazer força, alguma coisa assim. Pra não acabar danificando. E aí você consegue tirar. Ou você abre dessa maneira, empurrando assim. Um pouquinho. E joga água corrente que ele acaba saindo. E do contrário, pode ser que acabe ficando. Terminou já de secar aqui. Já passou uns 20 minutos. Tô deixando um pouquinho mais no sol, só pra deixar garantido. Mas ó, já ficou uniforme. Ficou sensacional. Agora a gente vai fazer a instalação lá no Projeto Polo Air. Bom, pessoal. Agora que já acabou tudo. A gente colocou de volta aqui na caixa do filtro de ar. E agora é só fazer a instalação lá no carro de volta. Já tá tudo prontinho. Como eu disse pra vocês. Tem links na descrição pra quem quiser adquirir esses kits também. E eu vou ver se eu acho links também. Pra vocês poderem adquirir os filtros de ar. Esse procedimento serve pra qualquer filtro Cayenne. Até mesmo pros cônicos. Então é super tranquilo e bem utilizável esse vídeo aqui. Pra quem quiser ver vídeo de como instalar o filtro de ar esportivo. De como desmontar lá no Projeto Polo Air. Que é o Polo Highline 1.0 TSI. Motores 1.4. Tem vídeo no canal também. Como eu disse pra vocês. E acompanha o nosso projeto. Tem muita coisa bacana aí no canal. Beleza? Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.